Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar vendo o vídeo mais antigo O melhor, o primeiro vídeo do meu canal Esses vídeos antigão aqui, meu Primeiro vídeo do canal É... Segundo E tal O primeiro vídeo do canal foi de Slithereon Record de 12 mil Eu vou ver um pouquinho aqui Pra ver como é que foi 12 likes Nesse jogo Eu sou um lixo Até hoje eu me lembro disso Mano, eu tinha quantos anos daqui? 9 anos? Pelo amor de Deus Mano, que vergonha Mano, galera Galera, muita vergonha Tá me dando tristeza em ver esse vídeo Mano 12 mil pontos 12 mil pontos Vamos ver quantos pontos eu vou chegar pra... Vamos passar aqui porque tá muito chato Deixa eu ver Eu me lembro que eu parei de gravar no finalzinho Obviamente Eu morri, obviamente Eu morri, deixa eu ver Aí eu tinha chegado no meu recorde de... Galera Galera Agora que eu lembrei 12 mil pontos 12 mil pontos mesmo Mano, eu tô ficando com medo de mim De mim mesmo Travou 8 mil 8 mil 8 mil 8 mil 8 mil Não posso morrer agora? Agora, agora Mano, galera Já vi o bastante Tô muito triste Vamos ver outro vídeo meu aqui Antigão Que foi o de Scar Rose Onde não estava vindo Agora Eita Não estava vindo itens Tá Mais antigo Todo notebook, tá? Aliás Vocês não viram aqui, ó O vídeo que eu pintei o cabelo Na verdade Eu não pintei o cabelo no vídeo Só mostrei como é que eu tinha ficado Nossa Tambinei, olha Tambinei a fio Esquisito Pinar o cabelo Mano Eu vou arrumar isso aqui depois, galera E bora lá Logo Nossa Mano, tô com vontade De arrumar isso aqui agora Meu Deus do céu Pinar o cabelo Acho que ninguém percebeu Vamos logo Vamos Mais antigo Eu não consigo pausar aqui Que eu tô usando esse gravador Não tem itens nos baús Vamos ver Ó Então Reagindo pela primeira vez Vocês acham que eu já tava assistindo Não Foi meu irmão Vamos ver aqui Como é que vai tá Beleza Galera Essa parte eu me lembrei muito bem Porque eu pausei Foi porque A minha mãe tava chamando meu irmão Na verdade Minha mãe tava me chamando Pra ir fazer um bagulho lá Beleza Aqui quem fala é o Caio E hoje Galera Estamos com um vídeo De Minecraft Meu Deus Caio Wars E é isso né Para muito amor Estou 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 Eu não Não Dei Registro Mano Mano Eu não tô conseguindo Meu Deus Vamos continuar vendo aqui Mano Eu não sei porque eu falei que eu tava ficando bravo com esses caras. O que que os caras tem a ver com o Minecraft? Eu era sem noção. Deixa eu ver que dia que eu postei. Foi dia 18 de julho de 2016. Mano, esse Rodrigo aqui que me deu força. Bora lá. Eu vou passar logo, mano. Olha a minha felicidade. Mano, eu ficava fazendo isso na minha... Eu vou ver outro vídeo aqui, deixa eu ver. Eu vou ver... Mano, eu tô com muita... Muita coisa. O meu irmão fica vendo meus vídeos de vez em quando. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu fazia vídeo do João Guilherme oficial. Todo mundo achava que era pra... Todo mundo achava que era pra clickbait, pra conseguir visualizações. Não era, galera. Não era. Eu não sabia na época, era muito ingênuo. Ainda sou, mas, né? Não tanto assim. A procura do leak... Deixa eu ver o vídeo aqui, mano. E agora? Eu não sei, mano. Eu não posso pausar. Então... Deixa eu ver o que eles fazem. Tá bom. Tá compartilhando na minha tela, eu só sei. Eu vou ver o vídeo aqui que foi o meu primeiro vídeo com o meu irmão. Cadê? Foi esse daqui. Cinco minutos. Aí vai dar... Onze minutos de vídeo. Na verdade, vai dar doze, eu acho. Galera, na época, eu era muito estressada. Beleza, eu sou o Caio. Bom, que isso? Eu tava com sono? Fala, galera. Beleza, eu sou o Caio. Nossa, mano, eu tava com muito sono. Que isso? Cinco likes. Canal do Gabriel. Agora é muito... Olha. Trago pra vocês. Aquele ali era meu irmão. Mãe, até agora eu tô muito... Beleza comigo. Eu ficava assim. E eu trago pra vocês mais um vídeo do canal. Um vídeo. Olha isso. Eu vou arrancar a vida desse moleque, porque ele já me matou. Nossa, mano. Ele nunca me mata. Vai, me mata. Vai, me mata. Me mata você. Você vai... Não sei. Mano. Eu tava com sono. De repente eu começo. Falou, 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 falou. Agora eu vou comparar com o vídeo. Por exemplo. Aí, ó. Esses vídeos de agora. Antigamente não tinha thumbnail. Por exemplo. Olha. Há três semanas atrás. Não. Mas eu já tinha thumbnail. Mas eu roubava. Do Google. Aí, esse aqui eu fiz. Deixa eu ver outro aqui que eu fiz. Essa daqui ficou muito ruim. Tava com preguiça. Essa é do baú lendário. Essa daqui eu fiz. Nossa, mano. Eu quase nem fazia. Deixa eu ver o meu último vídeo aqui. Esse daqui. Esse vídeo aqui que eu consegui outra carta lendária. Que foi a princesa. Faz tempo que eu ganhei. Só que eu tinha esquecido de pôr o público. Eu fiz uma thumbnail mal top. Só que o YouTube não deixou eu colocar. Mano. O que que é isso? Ai, meu Deus. Agora que começa a vergonha. Olá, meu Deus. Hoje. Comprometido pendeu o cabelo. E ele também. Não sei por quê. Mano, eu sou muito zoado. Olha a minha cara. Olha a minha cara. Olha isso. Olha a cara dos dois pateta. Beleza. E, galera. Nesse vídeo eu fiquei caindo no celular com o microfone. Só que aí meio que o áudio bugou. E aí não deu. Teve que ser o áudio da câmera. Minha mão tá verde. Tá ardendo. Vai ficar com o spray. E aí. Que tem gelo. Cumpri o desafio. Bateu 300 inscritos. E aí. Tá terminando. E aí galera. Depois que eu percebi. Que eu olhei. E todo mundo ficou me avisando. Não chegou a 300 inscritos. Tá com 266. Depois que eu vi que eu tava com 266 mesmo. Eu fiquei muito triste. Olha isso. Meu cabelo verdão lá. Eu acho que pode pegar. Olha o cabelo. É espuma. Olha o cabelo. Não é mais. Ah, isso. Escreve no cara. Porra, isso. Tá bom, galera. Eu passei muita vergonha ali. Agora que eu aprendi a fazer vídeo pelo computador. Eu pensei. Eu não vou. Eu não faço. Se vocês quiserem aprender. Eu posso mostrar pra vocês também. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Eita. Calma aí que tem que ser esclonizado. Até mais.